Para bater um papo com a gente, que é o Pedro Pilan, o Pedro Pilan é cartista, gente, piloto de kart, com certeza, eu já dei umas cacetadas de kart por aí, mas naqueles kart indoor aí, acelerei para caramba, mas é isso aí, mas já faz um tempinho, e o Pedro vai conversar com a gente, Pedro, beleza, seja bem-vindo, parece que você já é da casa já, né, tudo bem, Carlos? Tudo bem, tudo certo, legal, tudo bem por aí? Tudo certo, legal, conta para mim dessa façanha de fazer parte das gravações dessa minissérie, minissérie não, é um filme, né, sobre a vida do grande, inesquecível, Ayrton Senna, que é uma referência do automobilismo e para vocês também que são pilotos, não é isso? Conta para a gente como é que foi essa aventura, convite, você é natural de cruzeiro, a sua família, conta para nós, para o pessoal que está nos assistindo aí, vamos lá. Então, gente, para mim foi uma honra muito grande participar dessa série do Senna, e eu recebi um convite pelo Instagram de uma produtora, aí que teve uma seletiva com 60 pilotos, aí só ficou 12, foram vozes. E você foi um dos 12? Fui um dos 12. Caraca, mano. Aí, chamaram, a gente ficou lá dois meses gravando. Dois meses, qual cidade? Limeira. Limeira, isso há quanto tempo atrás, há uns meses atrás? Faz um ano atrás. Um ano atrás. Certo. Porque, gente, as gravações passam por vários processos de produção, de corte, edição e tudo mais, aprovação ou não, e demora para você ter uma ideia. Eles gravaram dois meses para gravar cenas curtas, mas ao mesmo tempo para vocês terem uma ideia de como é que é uma produção cinematográfica, não é, Pedro? Ainda mais na Netflix, que é de grandeza. Exatamente. E conta para mim, você é piloto há quanto tempo? Cara, desde os meus 5 anos. Quantos anos você está? 20. 20 anos. E já disputa competições aqui na região? Como é que é? Sim, sim. Eu disputo o Paulista, disputei o Mineiro também, fui campeão mineiro em 2021. 2021? Paulista também, de novatos. De novatos. Isso, agora eu continuo participando do Paulista. Que legal. E você já tem as suas redes sociais e tudo mais? Sim, sim. Porque às vezes a gente na imprensa aqui não sabe que a gente tem um talento. Eu sempre entrevisto aqui o pessoal que é uma referência do esporte, em alguns segmentos que a gente vê talentos em vários segmentos, como você é do automobilismo, a gente entrevista o pessoal do basquete, do vôlei, do atletismo, da ginástica olímpica e você como um garoto de 20 anos, podemos assim dizer, que começou com 5 anos de idade. Quem incentivou você a disputar, cara? Meu pai. Seu pai é piloto também? Ele era. Quando ele era mais jovem, ele era piloto. Você é da família? Pilã. Pilã. Isso. O seu pai é empresário? Isso. O que ele é aqui em Cruzeiro? Ele é empresário. Tem uma loja de troca de óleo de carro. Ah, aonde? Aqui na Rua 5. Na Rua 5? Isso. Ah, você é filho do... Do Alexandre. Do Alexandre, que sua mãe tinha a loja de... Isso. Por isso que eu estou conhecendo você e o seu rosto, não é conhecido? Já fui lá na tua loja. Já. Você lembra que eu fui lá? Lembro, lembro. Ver negócio de óleo, até para divulgação com a gente aqui. Que legal. Então, você é piloto e a gente ficou sabendo agora. Conta para mim como é que foi a emoção de participar dessas gravações, um cruzeirense levando o nome da cidade de Cruzeiro. Manda um abraço à sua mãe, a... Stenny. A Stenny, não é? Isso. Beleza? Ela parou com aquela bronzeamento? Parou. A clínica lá, não é? Parou. Beleza. É legal. Faz tempo que eu não a vejo. Agora ela só dá curso de bronzeamento. Só dá curso? Isso. Legal. E seu pai comandando a loja lá, que é a Casa do Óleo. Isso aí. Mas, olha, estou fazendo propaganda meio achante. De graça, hein, paizão? Aí, olha. De graça aí. Na Rua 5, uma rede, não é? Isso, é uma rede. É uma rede. É um grupo só agora. É um grupo, não é? Legal. E conta para mim, começou com 5 anos, correndo, seu pai levando, seu pai foi um piloto frustrado. Então, meu pai começou também desde molecão. Vocês são natural de onde? De Lorena. De Lorena, né? De Lorena, né? De Lorena, mas não é homologada para um campeonato grande. Exatamente. Mas ainda acho que tem bastante competições também em volta à rebonda lá, no circuito lá deles lá. E conta para mim, aí dali surgiu a vontade? Fui picado pelo mosquitinho, da automobilismo, aí fui embora. E disputando sempre o paizão, pai e trocínio. Pai e trocínio, ralando. Legal. E para disputar o campeonato que você ganhou, o campeonato mineiro também, o campeonato paulista? Isso. Da sua categoria? Isso, da minha categoria. Beleza. E qual o piloto que você se inspirou, cara? Você de Fórmula 1, de Stock Car, de Fórmula 3, Fórmula 2, você sabe que o Botoleta agora é a boca em mão, né, cara? Vai para a Fórmula 1, né? Tá, já está na Fórmula 1 também. Enquanto os outros lá estão tentando, que eu esqueci o nome dele, que está lá na mesma equipe do Alonso. Drogovic. O Drogovic também, né? Isso. O Drogovic. O Botoleta chegou junto. Falando nisso, meu grande amigo cruzeirense, que estava lá na Austrália e entrevistou ele, né? O Manel. O Manel entrevistou o Botoleta e ele estava correndo a Fórmula 3, cara. Legal. Então, o Botoleta foi campeão de todas. Dia de 1º. Primeiro, de 1º, ele entrou foi campeão. Legal. Isso é importante. É um talento também que vai despontando aí outros pilotos. É difícil chegar à Fórmula 1, né? É muito difícil. Sei lá. Muito. É muito difícil, porque a gente sabe que o dinheiro fala muito, os empresários. A gente sabe até pilotos brasileiros que têm essas dificuldades. Mas, e favorecimento também para um ou outro, que a gente viu que a luta dos brasileiros é constante. A gente tem talento que começou com o próprio Emerson Fittipaldi, né? Né, cara? Tanta gente. Tanta gente. Tanto brasileiro ali. Ultimamente a gente ficou um pouco para trás, né? Exato. Fomos poucos brasileiros. É porque você acha que é justamente cada negócio de patrocínio mesmo? Exatamente. Hoje é muito dinheiro. Hoje um rapaz que tem mais dinheiro ele está lá correndo. Exatamente. Aqui é o Botoleto. Isso também. O pessoal também tem um mineiro também que correu sete câmaras. Também. Ele está na Fórmula Indy, né? Ele correu na Super Fórmula, que é no Japão. Ele corre de Le Mans também, mas não conseguiu chegar na Fórmula 1 também não. Exatamente. Porque não é fácil não, gente. E conta para mim como é que foi a emoção lá esses dois meses para gravar cenas curtíssimas. Você fez aquela fase do Senna no kart, é isso? Isso, isso. Cara, foi muito legal. Foi um baita aprendizado nessa parte que eu não entendo nada, que é de câmera, essas coisas tudo. Você sabe sentar no carro e correr, né? Isso, você sentar e pilotar. Cara, e foi muito engraçado porque até a chuva que eles fizeram era artificial. Ah, é? Colocavam um caminhão-pipa lá, chuva artificial, tudo. Foi muito legal, cara. Legal. E vocês só acelerando? A gente só acelerando. São 12? 12. Você deu a volta sozinho ou tinha outros pilotos? Não, foi tudo junto. Foi tudo junto. Como se fosse uma disputa mesmo. Isso, isso. E você sempre fazendo as ultrapassagens, parava, voltava. Não, vamos fazer de novo. Era o dia inteiro gravando. Imagina, cara. Para gravar uma cena minúscula. Cena minúscula. Gente, para vocês terem uma ideia, sério, é isso aí, cara. É isso aí. Cena minúscula que faz, consequentemente, para gravação. Isso aí. Isso é legal. E você ficou emocionado, cara. Nossa, quando falaram, cara, deu cena aí. E pagava cachê, com certeza. Pagava, pagava, sim. E um cachê legal, né, cara? Ah, legalzinho. Legalzinho. Pagaram toda a estadia para vocês? Tudo, tudo, tudo. Legal. E você de outras cidades, aqui do Vale do Paraíba, também foi convidado? Ou só você aqui do Vale do Paraíba? Teve gente de Tabaté, que eu conheço, de Guará. Só por aqui, só. Teve gente do Maranhão, também. E esses 12 eram, faziam parte também como se fosse o Senna, ou só você que foi convidado para ser o Senna no kart? Então, esses 12 eram tipo uma corrida. Esputa. Aí, todo mundo disputando com todo mundo, mas cada um tinha um personagem. Tá. E o capacete que o Senna usava na época do kart também foi colocado para um dos dois aí? Na época, eles davam tudo. Macacão da época, capacete da época, até o kart era da época. É mesmo? É muito engraçado, porque tinha que tomar cuidado. E qual a diferença do kart hoje? Tudo, tudo. Tudo, cara. Antigamente era tudo mais fininho, quebrava mais fácil, mas, nossa, de hoje mudou muito. E aí, você acelera muito, cara? Você gosta de velocidade? Ah, eu gosto, gosto, desde pequeno. Você já tem carro normal? Tem, tem. Tem vontade de disputar uma Fórmula 4 aí? Eu fiz um trem no Interlago de Fórmula 1600. Quando? Em 2021. Pô, você entrou no Ayrton Senna, né? Você não é um autódromo Ayrton Senna, né? Isso, os Interlago. Você não correu no antigo traçado, não, né? Não, no antigo. Se você pegar aquele antigo traçado, cara, é show de bola, cara. A curva 1 e a curva 2, ela deitada com a 3, chegava no retão pra ir lá embaixo. É, parecia um oval, né? Cara, era quase que uns 7 quilômetros de autódromo. Nossa Senhora. Aí, mutilaram, cara. É que você é bem novo em relação, cara. Eu sempre acompanhei Fórmula 1, gosto demais de velocidade, sou um piloto frustrado. Mas já fui transmitir Fórmula Chevrolet na antiga rádio mantiqueira. A gente tinha aqui um piloto aqui na cidade, que era o Bolinha, que ele era dono de um posto de resulina, convidou a gente, nós fizemos uma matéria com ele. Ele já tinha sido campeão europeu há muito tempo atrás. Fomos fazer uma matéria lá da Fórmula Super B. Pra você ter uma ideia, o Max Wilson, que hoje é comentarista de Fórmula 1, você conhece? Conheço. Ele foi o campeão na época, isso foi coisa tempinho, legal, cara. Mas tem o mesmo. Mas legal. Então, como é que é correr lá no Interlagos, cara? Cara, a emoção é uma absurda. Na hora que você entra na pista assim, parece que você fica tudo pequeno, entendeu? Cara, sensação maravilhosa. Beleza. E conta pra mim, contra a Senar lá com o pessoal de televisão da Nextflix, o filme já está em cartaz, né? Já, já, já. Já está rodando, eu beijo várias chamadas, já tem o ator principal, né? Tem, o Gabriel Leone. O Gabriel Leone, por sinal, o Gabriel Leone é um ator que faz vários personagens. Ele fez o Roberto Carlos no seriado. Isso aí, isso aí. E agora fazendo o Ayrton Senna. Isso aí. Só que parece que nessa filmagem não entra a personagem da Galisteu, cara? Isso. Acho que é uma briga de família. A família não se dava com a Galisteu, você acredita disso, cara? E o Senna praticamente viveu um romance muito legal com ela lá em Mônaco, né? Andrava de moto e tudo mais. Mas a grande paixão do Senna era a Xuxa, né, cara? É. A Xuxa é bem legal, cara. É, eles terminaram mais por não ter tempo. Exato. Em compatibilidade de tempos, né? Ele queria realmente... Cara, foi uma emoção na morte dele, né? Foi. A Xuxa lá, Galisteu também. E a família do Senna, né? Com certeza mais ligada à Xuxa. Isso. A família do Senna nem falava com a Adriana. É, e com certeza há um burato de que a Malene Matos também deu uma tesourada, que ela queria a carreira da Xuxa em primeiro lugar e não a relação com a Ayrton Senna. Exatamente isso. Eu acho que tudo culminou, né? E o Ayrton Senna até mesmo na época que acabou ele falecendo, que ele foi para Williams, que era um sonho dele ir para Williams, ele queria de qualquer maneira sair da McLaren para ir para Williams, que é o carro top da época. Parece que ele já estava sentindo ali o carro, alguns problemas, né? É, porque cortaram o regulamento bem quando ele entrou. Exato. Aí o carro ficou ruim. Ficou ruim. Tiraram todos os equipamentos eletrônicos. É, tinha o controle de tração, né? Que dava... Na época, não sei se era o Manso, porque... Era o Manso. Se ele chegar, né? O Manso ganhava a casa de tudo, brigava com ele ali, né? Ele na McLaren, querendo que a McLaren pudesse ter um carro, e a Williams acabou chamando e justamente inacreditável. Naquele ano tirou tudo. Tirou tudo. E a curva tamborel lá, parece que quebrou o braço da suspensão ali, né? Da direção, barra da direção. Da barra da direção. Ele foi direto. E ali, por ser uma pista em que você já... Não tinha uma gincaine ali, né? Não. Ali já não tinha uma gincaine. Ali era bem baixo. É bem baixo, você chegava na curva, pegava reta e justamente era um paredão, né? Isso, era um paredão. Não tem hoje como... É, não tem a barreira de pneu, proteção, como hoje. Isso ajuda muito, não, para você como piloto? Putz. Porque a desaceleração é muito grande, né, cara? É. Lá segura bastante o impacto. Segura bastante. E tiveram que fazer uma modificação também ali. É, hoje tirou aquela curva e colocaram uma gincaine. Exatamente. E parece que naquela corrida, né? Já tinha tido problema com o Rubem Barrichello. É, o Rubinho bateu na cesta e o Ratzenberg morreu no sábado. O Ratzenberg morreu no sábado. Parece que estava solta ali, né? Estava no clima. Um clima terrível. Isso. E conta para mim, você com 20 anos, você está no kart e ainda está disputando qualas competições? Só que o Paulista mesmo, por exemplo. Paulista? Isso. Quais as próximas competições ano que vem? Ah, cara. Acho que mantendo o kart mesmo, por enquanto. Aham. É, tentar ser pelo de fábrica de alguma equipe de kart. Aham. E tentar chegar a 1.600 ali em Carlagos. E depende também de... Bastante. Bastante também de financiamento, de corridas. Paga a taxa para correr. Isso. Você paga a inscrição. Aham. Aí você tem que pagar mecânico aqui. E o pneu é caro para caramba, né, cara? É, o pneu de kart dura 50 voltas. 50 voltas. 1.500 reais o jogo de pneu. Eu imagino. Hoje quem é o principal piloto de kart nacional, também com carreira internacional, que está fazendo sucesso, que você poderia poder pontuar aí para a gente? Eu acho que é o Lingali, que é piloto da CRG aqui no Brasil. E tem o Matheus Morgato também, que foi campeão mundial. Você já chegou a correr com eles ou não? Nunca. Não? Não. Quantos anos que eles têm mais ou menos? Um tem 25 e o outro tem 27, eu acho. Beleza. E praticamente esses pilotos permanecem ali. E depois vem para uma Stock, uma Fórmula 4, não sei, né? Porque é despido pela idade, né? Isso, pela idade. Pela idade, né? Às vezes um piloto para a Fórmula 1 começa um pouco mais novo, né? Tem que ser bem mais novo. Tem que ser bem mais novo. Você curte também outras categorias? Gosto, gosto. Qual? Quais? Fórmula Indy, Le Mans, Stock Car, também sou apaixonado. Tem várias. Você gosta do Mundial de Marcas também, cara? Nossa, aqui em São Paulo tem bastante. Tem também. Parece que vão fazer também, né? Já fizeram, né? No ano passado, o Mundial de Marcas aqui, né? Fez, fez. Beleza. E é legal, você chega a ver os pilotos. Você tem um piloto aí brasileiro que você se espelha ou não? Ah, cara, acho que hoje em dia é o Rubinho. O Rubinho mesmo, cara? E você viu os filhos dele que estão lá, né? Estão. Que é o Fevo. O Fevo estão arrebentando a Stock Car, também tentaram carreira internacional. Isso, mas não conseguiram também, né? É dificuldade. É muito difícil. É muito difícil. Pedro, conta pra mim então, essas filmagens, dá pra perceber ali que você está pilotando, tem a numeração do seu carro, pro pessoal se identificar na hora que assiste o filme? Cara, só dá pra perceber que eu estou com capacete preto e macacão laranja. Capacete preto e macacão laranja, a gente quer uma cena rápida, ele está no kart, com certeza. Deve ser uma cena de segundos ou minutos, né? Isso, isso. Que passa vocês com o Ayrton quando era mais novo. Então, porque é uma loucura, gente, é uma loucura como é que é pra vocês terem uma ideia de filmagem. É o tempo que se gasta pra gravar takes pequenos, justamente porque deve ter feito de fases, né? Quando ele estava na 2000, quando ele estava... É, foi tipo a vida dele inteira, entendeu? Essa parte nossa foi quando ele era jovem ainda no kart. Com quantos anos que ele estava? Ah, cara, acho que ele tinha 16, 17 anos. Ele corria em São Paulo? Isso, em São Paulo. No cartódromo em São Paulo, né? Você já correu no cartódromo em São Paulo também? Já, já. Já? O campeonato brasileiro você disputou? Não, nunca. Só os campeonatos estaduais? Só os estaduais. Qual a principal pista que você já competiu aqui no estado de São Paulo? Cara, eu fui na Granja Viana. Na Granja Viana, todo final de ano tem, né? Tem. A reunião dos pilotos ali, dos familiares. Tem, junta do mundo. Chama até pilotos internacionais também. É uma loucura essa corrida, eles transmitem, né? É, 500 milhas. Não sei se é de 500 milhas, né, cara? Leandro, você já chegou a correr ou não? Na 500 milhas nunca. Mas já correu a correr lá já? Já chegou a ir lá ver? Nunca fui ver também. Poxa vida. É um evento mais fechado, né? Tem muita gente fora. E o kart ali é diferencial daquele que você corre? É o mesmo chassi, só tem aquela bolha que eles colocam. Justamente a carcaça do lugar? Isso, isso, isso. O seu não tem essa carcaça? O meu não, o meu é. Quantas categorias tem de modalidade de kart? Cara, hoje em dia tem a cadete, que é pra criança. A júnior, que é pra 12, 14 anos. E a graduados, que é a mais top. Hoje, os melhores pilotos correm a graduados. E também é por idade. Não dá pra você ficar na júnior também. Daí tem a novato, que é pra quem tá começando, mais velho, mas quer começar. Sênior, super sênior, 50 a mais, 60 a mais, daí vai indo. E no kart realmente é uma escola pra você pegar um carro? O que você sabe da saída de tangência, você usar a zebra, né? Hoje o kart é o que mais parecido com a forma outra. De que maneiro você agride a curva, né? Como é que você faz. Ele sai também de traseira, às vezes, se você ver. É, eu acho que é só de traseira. É, sai de traseira de traseira. Então, com certeza, é diferente do indoor, né, cara? Indoor é aquele que você tem aquela proteção nas rodinhas, que você bate, às vezes. É, e é bem mais fraco também. É bem mais fraco o motor, né? Não dá pra mexer tanto do carro profissional. A velocidade... Hoje você atinge qual velocidade, Pedro? 110. 110. O motor é dois tempos, não? O meu é quatro tempos. Mas tem dois tempos também. O meu é dois tempos, tá 130, 140. O seu dá quanto? 110. 110. Isso. E, consequentemente, agora as próximas competições no estado de São Paulo, você vai correr aqui em Guará? Isso. A última de Guará já acabou, agora é só ano que vem. Já tem a programação do calendário? Tem, vai sair o calendário agora, em janeiro. Janeiro? Acho que em fevereiro já é a primeira etapa. E você vai estar lá? Vou estar lá. Hoje, quem é o seu principal rival? Cara, tem bastante. Tem o piloto de fábrica lá, que é o João, da Mega. Tem o Guilherme Oliva, que é de Guará mesmo, que é que... Chegou em 15º no Brasileiro. O Guilherme Oliva é parente de algum político lá? Não, não. Ah, não. Por enquanto, só eles mesmo. Tem os donos do cartólogo lá também. Ah, que anda também? Ah, meu Deus do céu. Ali também eles locam o cartólogo para o pessoal rodar, aqueles que conhecem, né? Isso, loca, loca. Tem os instrutores e tudo mais. Isso aí. Para quem não sabe, o cart é só aceleração e freio, né? Isso, só acelerador e freio. Tem os dois tempos também com seis marchas. Com seis marchas? Aí é absurdo. Aí é que é na mão da mão? Aí tem até freio nas quatro rodas. É mesmo, cara? Que legal. Dá 150 por hora. 150? Qual a principal reta que você já atingiu velocidade, irmão? Cara, acho que é Linguará mesmo. É a maior que tem. É, você acha? E na Granja Vieira também, é na descida, né? Acho que é dar uns 115 por aí. Que legal. A emoção total, né, cara? Nossa, gostoso. O vento na cara ali. E conta para mim, você deve estar emocionado, né, com você ter esse convite, ter sido uma surpresa para você participar de uma gravação dessa da Netflix, né? Exatamente. Principalmente na carreira do Senna, que é uma referência para a gente. Acho que todo garoto, né, jovem se inspira no Senna também. Claro, com os outros também, o próprio Nelson Piquet e também o próprio Emerson Fittibaldi, mas ele praticamente ficou, porque todas as tardes de domingo, a hora do almoço, a gente ligava a televisão para ver o Senna correr, né? Acho que você não chegou a pegar o... Não, não peguei a pergunta, mas o meu pai conta. O seu pai conta para você. Já vi o documentário também, muito emocionante. O documentário é fantástico. Você viu uma corrida que ele fez, não sei se foi Brandt Hatch ou foi em Silverstone, que estava chovendo, ele saiu, passou todo mundo, cara. Passou todo mundo debaixo de chuva. Depois você assiste essa corrida, é sensacional. Eu vi que foi em Portugal, que ele passou, deu uma volta de todo mundo. Ah, não, foi em Portugal? Isso, teve uma volta. Isso, me desculpa, então, falhei na memória que pensei que foi em Brandt Hatch ou Silverstone, então foi em Portugal, né? Isso, Portugal. Que ele passou todo mundo. Passou todo mundo, deu uma volta de todo mundo. Isso prova que era fantástico, né? Diferente. Legal. Qual o conselho que você dá para o pessoal aí que gosta de velocidade, quiser entrar para um caixa? Tem que começar como? Procurar, tipo, Guará ou outras cidades que realmente tenham caixa? Isso aí, ir num cartógrafo mais perto, andar de indoor para ver se você gosta, para ver se é realmente isso que você quer. Aí, se gostar, comprar um kart, começar a correr aqui, o Paulista, começar devagar, aos poucos, entendeu? Para ver se realmente gosta. Tem um esporte bem caro. Imagina. Quem que é o Antônio Henrique Satinho? Você conhece? Não conheço. Estava aqui gostando de ver entrevista, hein? Legal, obrigado, Antônio Satinho. Valeu, Antônio. Valeu, Antônio. O pessoal também está lá no YouTube aí, obrigado pelo carinho. Então, conta para mim, Pedro. A emoção ficou, ainda continua, né? Continua. Seus pais também. E essa repercussão agora também acabou saindo na mídia, né? Isso, agora saiu na mídia. E a gente convidou você, está indo em vários lugares, dando entrevistas. Que você continue fazendo o maior sucesso, que você continue aí na sua carreira como kartista também. Muito obrigado. Que consiga levantar mais troféus aí, ser campeão ou disputar mineiro ou paulista. Quem sabe aí disputar uma outra forma também. Que conversa com o pai, o pai conhece lá essas marcas de óleo famosas lá. Quem sabe ajudar também você a realizar esse sonho, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, viu? Legal. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez. Espero que você tenha gostado aí, cara. Obrigado. E compartilhe nas suas redes sociais. Pode deixar, vou mandar para todo mundo. Quer mandar um abraço, um agradecimento aí? Cara, um abraço para a minha família, para os meus patrocinadores também. Um abraço a você pelo convite. Qual que é o seu patrocinador? Pode agradecer aí. Cara, hoje é a GTO. Meu pai trouxe também, né? GTO é uma empresa de óleo, que faz óleo para carro, de motor. Aí tem eles, o Cartodo me apoia bastante, Barbosa competições e sócio. Legal. E você continua treinando? Você treina em Guará? Isso, em Guará. Treina na pista de Guará, com outros pilotos também, né? Isso, isso. Que legal, cara. Que legal, gostoso. Vamos ver se a gente tira um racha lá qualquer dia. Vamos, vamos. Vamos que vamos? Vamos sim. Vamos lá, cá? Vamos. Eu não sei como é que eu conto, que é o aluguel de um kart lá, só que o senhor vai ser muito bem preparado, né, cara. Mas legal, gosto para carnair velocidade, cara. É, vamos começar. Me apaixonei. Quando eu cheguei no Autópolis Interlagos, tive a oportunidade de entrar nos boxes, entrevistar na época, até o Emerson ainda estava nos Estados Unidos, o próprio Wilson era vivo, entrevistou o Max Wilson também, que ele ganhou naquela época. Mas que legal. Parabéns mais uma vez aí, que você continue sonhando, né? E participando. E parabéns por você participar também das gravações, claro, como os outros também participaram, desse filme, né? Falando da carreira do Ayrton Senna, um cruzeirense ou lorenense, né? É, cruzeirense, desde quando eu nasci, eu ia para cá. Já está aqui desde pequeno também, com o pai dele, tem esse comércio também aqui na cidade, e fazendo o maior sucesso. Beleza? Um grande abraço para você. Muito obrigado, abraço a todo mundo aí. Só perguntar, o pessoal da família do Senna, teve também nas gravações ou não? Não, não. Eles não ficam muito próximos. É, não fica. Só diretores, né? Isso, isso. Os roteiristas e tudo mais. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado, sucesso para você. Vamos que vamos. Está aí, conversei com o Pedro Pilã, piloto de kart, cruzeirense, que fez gravações dessa série, série não, desse filme sobre o Ayrton Senna, que todo mundo está vendo, deve vir para as telas de televisão também, em breve, de televisão ou também até do cinema, né? Está na Netflix, pessoal, né? Canal fechado, para vocês acompanharem. A cena, mais uma vez, vou repetir para vocês, o Pedro está no capacete branco, né? Preto. Preto e o macacão laranja. O macacão laranja, que diz todos os outros pilotos lá, uma cena curta de kart, ele também fazendo isso. Portanto, está aí um cruzeirense fazendo sucesso também.